Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, tô com o cabelo na boca Tava mesmo Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Marshall Gameplay Um vídeo de hoje um pouquinho diferente Eu estava vendo, comecei a ver um vídeo aqui quando pensei, falei, mano, vou ver junto com meus inscritos isso daqui Porque o vídeo aparentemente, até o pouquinho que eu vi, é top demais, então eu quero compartilhar com vocês Eu achei um canal aqui, molecada, chama We Speak Football Os caras tem aí 1 milhão e 100 mil inscritos, cara, é um canal já bem consolidado, um canal bem grande E é o seguinte, um vídeo dos caras aqui, o título é o seguinte Isso é porque Mbappé é o futuro do futebol Então, obviamente, fiquei curiosaço e quero ver isso daqui E também quero ver junto com vocês, quero compartilhar essa experiência com vocês Então, é o seguinte, rapaziada, vamos lá Bom, já falei pra vocês, tá aqui o nome do canal, We Speak Football Se você quiser ver esse vídeo aqui no canal original, eu vou deixar o link do vídeo na descrição, beleza? Então, bora lá pro vídeo, eu vou aumentar a tela aqui E vamos ver, então, o porquê que o Mbappé é o futuro do futebol Muito legal essa intro, né? Já gostei aqui do comecinho aqui, muito bem apresentável o vídeo do canal, muito legal Nossa, cara, esse lance foi procurando, sofreu um pênalti lá na frente, não foi isso? Se liga como corre, mano Como corre esse maluco, mano, você é louco Olha isso, cara Três já tinham ficado pra trás ali Ia ficar mais um Olha lá, cara Ele ia chegar, hein, mano Ele ia chegar nessa bola Colasso Colasso Batei Não tem nem o que falar, tá? Olha isso, cara Que brilho Bateu bonito de perna esquerda ali, olha aí Não é à toa, né, cara? Não é à toa, moleque Atual campeão aí Pela França Joga muita bola Joga muita bola E aí, cara Só tem a crescer, né, cara? Só tem a crescer Olha isso Saída do goleiro Bateu bonito aquele tapinho de qualidade no canto Mais um golaço Mais uma corrida 36 km por hora, cara Corre pra caramba, né, mano? Corre pra caramba Você tá maluco, né, mano? Deixou todo mundo pra trás na corrida Não caiu no carrinho Levou O golaço, o golaço Olha essa enfiada de bola também Que assistência, né? Olha A frieza trouxe pro meio Pegou o goleiro no contra-apé, velho Que golaço Cortou o zagueiro O goleirão tava indo no meu canto Ele chutou no outro, cara O golaço de balançar Olha isso, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Olha aí Rapaz, parecia eu na época do Pelabas Não parecia não Olha isso, mano Rolou bonita a bola, olha aí Nossa Meu Deus do céu Mano, o que você vai falar pro cara? Olha o golaço Olha o golaço Olha o golaço Olha o golaço Olha o golaço, olha lá Olha a gaveta Pula lá, pica palha Ficou no chão, mano Olha aí Se liga, ó Olhou, levantou a cabeça Olhou pra com quem jogaram Quem é ninguém Olhou a posição do goleiro Que qualidade, né, cara? Que qualidade que tem, velho Nossa Sobrou bem no pé do craque É que nem eu falo na nossa Na nossa série com a Inter, né? Do Icard, mano O cara tá no lugar certo Na hora certa O grande artilheiro tem dessa também, né, mano? Tem dessa também Olha isso Olha esse lance, meus amigos Ah, mano Pelo amor de Deus Olha aí, ó Saiu de um Saiu de dois Olha lá Saiu Deixou o terceiro pra trás ali na corrida Cruzou por baixo O Cavani fazer o gol Meu Deus Mano, do céu Mano, do céu O que é isso? O que é isso? Lembrando que esse"... Não entendo, tá? É, tão... É tão recente, mas também não é tô defasado O que é isso? Uau, laço, cê E bate bem assim as bolas altas, né, cara? Olha aí, que sabinha Caraca, mano, mais junto Ah, vai sobrar pra quem? Meu, foi da goleada, né? Por cima do Lyon Mano, a bola ainda sobra pro cara O cara já joga pouco, o cara se vira pouco E a bola ainda sobra pra ele E aí, ó, que o momento, o ápice da carreira do cara até o momento Que é ir comemorando a Copa do Mundo Mais do que merecido, não é à toa Que ele é o atual campeão da Copa do Mundo aí E é isso que eu falo pra vocês, cara Uma jovem promessa, uma baita de uma estrela já Que só tem a crescer, só tem a brilhar ainda mais E eu quero saber de você Você concorda com o título desse vídeo? Você concorda que nesse vídeo mostra por que Mbappé é o futuro do futebol? Você acha que Mbappé é o futuro do futebol? Comenta aí embaixo nos comentários Deixa eu saber da sua opinião Beleza, rapaziada, vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa aí aquele seu like monstro Compartilha o vídeo com os amigos Grande abraço Ah, e antes de mais nada Esse é o nosso último vídeo aqui do canal Antes do Natal Então, quero já desejar desde já pra vocês Um Feliz Natal pra você Toda a sua família, beleza? Grande abraço do Marshall Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho